Obrigado. 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 Chegou. Chegou. Agora sim. Demorou, mas chegamos. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. E aí? Pronto para vestir essa camisa de novo e escrever mais um capítulo dessa história linda? Estou pronto, estou pronto. Estou aqui na expectativa de poder voltar e vestir essa camisa. A internet está ruim. Agora eu voltei. Cadê ele? Cadê o William? O William sumiu. Eu voltei. Eu voltei. Voltamos. É muito tempo longe, William. Muito tempo. muito tempo quando que você chega? eu chego na quarta-feira então vai dar tempo do aniversário vamos comemorar juntos chego no dia do aniversário presente bom muito feliz William muito feliz em ter você de novo com a gente com essa camisa a internet dele ele sumiu de novo presidente, o que está acontecendo aí? está difícil é dar trabalho jogador desse nível um cara sem você quero agradecer a confiança e te desejar todo o sucesso do mundo agora nessa nova passagem e agradecer o esforço que você fez também para estar aqui para voltar para a tua casa obrigado eu que agradeço estou muito feliz e com certeza será um prazer imenso poder vestir essa camisa de novo quero te agradecer por todo o esforço você e toda a diretoria tá bom? comissão técnica a todo mundo que tem um carinho especial por mim o respeito também então estou de volta tá bom? que as pessoas são que a gente se vê não tem um carinho especial não tem um carinho talento que vai ser que vai ser tão importante no carinho especial que a gente se vê Não está fácil não, está caindo porque é muita gente, um cara do seu tamanho, William, muita gente quer ver, então te desejo aí uma boa noite, você está num fuso horário muito adiantado, que você comemore também como a fiel, comemora William, que nós estamos muito contentes por aqui, está caindo a internet porque muita gente assistindo. Muita gente, né, mas estou muito feliz, obrigado por tudo, quero agradecer, quero agradecer todos os torcedores também, pelo carinho, estou recebendo muitas mensagens de apoio, de carinho deles e quero agradecer todos eles também, vou fazer de tudo para dar alegria para todo o torcedor corintiano, tá bom? Muita gente, está caindo. Muita gente, está caindo. Muita gente, meu irmão. Vou mandar um celular para você também. Obrigado, obrigado pela força aí de todos vocês, obrigado William. Estou esperando vocês aqui no dia primeiro, tá bom? Vamos ser campeões aí, presidente. Vamos. Para cima. Vamos embora. Valeu, presidente. Tamo junto. Um abraço, vamos comemorar. Valeu, fiel, é nóis. Abraço, fiel. Valeu, fiel, é nóis. Tchau. 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 Tchau.